Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Marcelo Russo, ele que é micropigmentador, aqui da cidade de Morama. Vamos saber dele há quanto tempo ele está na cidade, há quanto tempo ele já trabalha com isso. Eu sei que ele faz muitas lives, eu acho que até curso ele dá online. Acho que a última vez que eu entrevistei ele, ele falou a respeito do assunto. Vamos sabatinar. É assim que a gente descobre o que esse grande profissional faz tanto, se você está dando curso ou não, assim vocês ficarão sabendo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tamires, tudo bem? Eu estou bem, que bom que você veio. Que bom. É ótimo. Marcelo, você é um moramense? Não, sou maringaense. Maringaense. Cidade aqui próxima. Há quanto tempo você está aqui na nossa cidade? Eu acho que já há uns 14 anos. Ah, eu estou mais tempo, porque você já vai fazer 17. Eu vim de cascaviar. E você já trabalhava com isso ou não? Você trabalhava de uma outra atividade e passou a ser um micropigmentador? Eu era cabeleireiro. Cabeleireiro. É, tem a ver com a área. Ah, tem, muito. Mas, à época, não existia micropigmentação ainda. Só tínhamos a definitiva. Lembra aquela sobrancelha azul que as tias faziam? Rosa. Rosinhas, rosa. Misericórdia. É, a micropigmentação mesmo, ela tem de uns 8 anos para cá. É? É. Aí, quando surgiu essa nova profissão, eu me interessei. Justamente pela delicadeza do trabalho, por ser algo mais suave. Então, daí, eu deixei de ser cabeleireiro e passei a ser micropigmentador. E dá curso online ainda? Dou curso online, presencial. Olha só, gente, que bacana. Ah, presencial agora também. Presencial agora também. Voltou, né? Sim. Então, já dá para fazer. Já dá. Dá para fazer os dois. Dá para fazer. Os de longe, online. É. Os mais perto, o presencial. O presencial. Puxa vida, que gostoso. A pandemia te prejudicou? Olha, a pandemia prejudicou um pouco. Eu acho que essa área de beleza e estética foi uma das mais prejudicadas. Festas. Por conta de poucas festas, casamentos, aniversários, tudo proibido, as pessoas se arrumavam menos. Verdade. Não é? E outra questão é que por não ser um serviço tão essencial, várias vezes nós ficamos fechados, né? Verdade. Por conta da pandemia. O que você inventou nessa época, meu amigo? Dava curso online? Dava os cursos online. Tinha um jeito, né? É, as minhas alunas não paravam, né? Enquanto estavam em casa também, cada uma aí na sua cidade. Enquanto o Fique em Casa. Fique em Casa, aproveitaram para se capacitar. Ai, que bacana, viu? Tem o lado ruim, mas tem o lado bom também, né? Vamos falar então da pigmentação. Quem que pode fazer isso? Todas as pessoas podem? E a partir de que idade? Olha, a questão de idade, ela funciona como uma tatuagem. Então, como tatuagem, existem leis específicas, tá? Em cada estado, existe uma determinação de idade. No Paraná, pode-se fazer com 16 anos, autorizada pela mãe ou pelo pai. Aí pode-se fazer a partir dos 16. Em São Paulo, por exemplo, é só a partir dos 18. Então, a partir dos 16 anos, aqui no Paraná, se o pai ou a mãe autorizar, já é possível fazer. Essa pergunta não estava no script, mas eu lembro. E ele soube responder. E eu não sabia dessa situação. Sim, são leis específicas, né? Para os menores de idade. E a partir daí, não tem idade limite, né? Só uma questão de saúde. Como você perguntou, quem pode fazer? Fica mais fácil responder quem não pode fazer. Quem não pode fazer? Gestantes, lactantes e pessoas com alguma doença imunológica que não esteja sendo controlada. Então, por exemplo, um HIV, se não estiver controlado, o risco de infecção é muito grande, uma hepatite, algumas doenças sem controle, sem a pessoa estar tratando, é melhor esperar ou ter autorização médica. Fora isso, todo mundo pode fazer. Agora, já praticamente aqui já falou quem não pode fazer, né? Sim. Então, quem pode, quem não pode. A idade, nós falamos também, que é uma surpresa para mim. Porque esse processo de fazer tatuagem que você... é como se fosse tatuar mesmo, né? É como se fosse. É, né? É usado uma máquina, agulha, tinta. É um processo bem parecido. É um processo... Só que a indústria desenvolveu equipamentos diferentes. Então, é uma máquina mais suave, mais delicada. É uma tinta que dura menos, por isso não vira uma tatuagem, né? É uma agulha também mais fina, mais delicada, mas um processo igual, né? Pegar a máquina, colocar tinta na pele da pessoa com a agulha. E perfura a pele, né? Perfura a pele. Perfura a pele para colocar tinta, vamos falar assim. Para colocar a tinta, sim. E aí você faz o desenho, né? O desenho dos fios, a pintura dos lábios, as areolas, que a gente ainda vai falar sobre isso. Exatamente. Até por motivo de tatuagem, aconteceu o episódio, não tanto tempo assim, né? Uma família que eu conheço em Cascavel, do menino chegar em casa com a tatuagem. Sem a permissão dos pais, né? Nossa, olha, que transtorno, que triste. Ah, por isso não é mais meu filho. O filho meu não usa isso, o filho meu não usa brinco e não tem o quê. Então, foi um transtorno muito grande. Até por isso, por esse motivo que eu perguntei. Marcelo, na verdade, o que é uma micropigmentação? Micro, a gente já sabe que é algo pequeno. Sim. Então, é uma pigmentação menor ainda que a tatuagem. As pessoas confundem... A tatuagem tem o corpo todo? Sim, é questão de corpo todo e também do tamanho do pigmento, da molécula. Estamos falando de uma molécula de pigmento, do tamanho da moagem do pó que vai ser usado na tinta. Então, a gente trabalha não só com... A só colocar a tinta ali no corpo. Não, existe todo um estudo da indústria para saber o que o seu corpo faz com a tinta que foi implantada. Quanto tempo demora para a luz do sol desbotar ela, para ela sair do organismo. Se ela sai ou não sai. Isso que eu ia te perguntar, se desbota ou não. Aí, a micropigmentação foi desenvolvida uma tinta com moléculas menores para que o organismo consiga eliminar. Então, hoje você faz aí a sobrancelha e ela, se for bem feita, ela vai durar um ano, oito meses, um ano e meio e o organismo vai eliminando. Então, ela sai sozinha se você não quiser mais. Por isso da micropigmentação. Então, é um pigmento micro. Ele é menor do que o pigmento da tatuagem. Então, quer dizer, que se ela saiu, se você fez a minha sobrancelha e eu gostei, então, daqui uns 10, 11 meses, dá para se fazer uma manutenção, se eu gostei. Faz a manutenção. Faz tudo de novo? Sim, feito tudo de novo, porque ela vai desbotando por igual. Ah, ela desbota por igual. Desbota por igual, sim. O seu próprio organismo. Todo dia vai lá, suas células de defesa e pega uma molécula de tinta que está lá no fiozinho da sobrancelha e leva embora. No outro dia, mais um pouquinho e mais um pouquinho e você não percebe. Por isso que a cliente fala assim, nossa, eu nem percebi que estava tão clara. Porque todo dia vai clareando um pouquinho. A luz do sol, essa luz branca, a radiação vai quebrando essas moléculas e o organismo da gente vai eliminando. Igual tatuagem que desbota também se pegar sol. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque tem sobrancelhas que elas são curtas. Sim. Então, você tem que fazer uma micropigmentação para deixar ela mais longa, para tornear ela bonitinha. Sim. Que é o meu caso. Eu tenho uma sobrancelha que é curta. Então, foi feito, claro, uma micropigmentação para deixá-la mais longa, né? Para poder tornear ela e tudo. E eu te perguntei por motivo a pele que não tem pelo e a pele que tem pelo. Por isso que eu te perguntei se ela desbota por igual. Ela desbota por igual. Mas tem sim diferença entre onde tem pelo e onde não tem. Tem, né? Onde tem pelo, a própria sombra do pelo protege mais. E onde não tem, ela sai mais rápido. E para ficar igual e natural, a gente usa técnicas diferentes. Então, onde não tem pelo, eu tenho uma técnica para desenho, que eu preciso desenhar o pelo. Eu preciso desenhar a ilusão da sombra do pelo. E onde já tem o pelo, eu faço menos, tá? E assim a gente vai corrigindo os defeitos. Por isso. Cicatriz, acidentes que aconteceram, né? Pessoas que tiraram demais durante muitos anos, fica com ela fininha. Então, por isso a gente usa técnicas diferentes. Que inclusive na micropigmentação, a gente tem uma técnica de fio. Chamada de sobrancelha fio a fio. Você desenha só os fiozinhos. Tem uma técnica que é a shadow, que significa sombra. Então, eu faço uma sombra. Como se fosse um efeito de uma maquiagem. Aquela mulher que se maquia todos os dias. Mesmo que ela tenha a sobrancelha preenchida, ela está acostumada a passar lápis. Sim. Então, a gente faz esse processo. Já deixa ela com uma maquiagem pronta. E a gente pode também misturar as técnicas para cobrir falhas e dar um efeito mais natural. Olha que bacana, gente. Para tudo tem jeito. Para tudo tem uma solução. Né? E isso é importante. Porque agora eu vi uma matéria. Até você tocando nesse assunto. Ai, gente. Às vezes a conversa vai longe. Eu vi uma matéria a respeito da moda da sobrancelha agora. Parece que agora é a moda da sobrancelha mais fina. Vai voltar? Não. Na verdade, agora começou a voltar a sobrancelha mais grossa. Mais grossa ainda. Eu vi um vídeo da sobrancelha fina. É. Não. Estão voltando as sobrancelhas bem grossas. Despenteada. Desconectada. Toda arrepiada. Malu Mader. Malu Mader. Aquela não faz sobrancelha. Ela fala mesmo. Ela gosta de sobrancelha. Sobrancelhas de modelo. Ela vai estar super na moda. Muita sobrancelha. Ela não faz sobrancelha. Toda arrepiadinha. Só que assim. O que eu aconselho. Como toda moda, você tem que tomar cuidado. Principalmente na micropigmentação. Porque se você faz a micropigmentação. Porque a moda agora é grossa. E depois você se arrepende. Tem como tirar, mas é um processo mais longo e demorado. É um processo mais dolorido. A gente vai falar sobre como despigmentar também. Se tem como ou não tirar. Então assim. A moda. Ela é legal para algumas coisas. Mas eu preciso cuidar com o que é semidefinitivo. Ou definitivo. Depende de quem fizer. Não vai sair. Eu sou da seguinte opinião. Eu, né. Prefiro seguir do jeitinho que está a minha. Menos é mais, né. Exatamente. O menos é mais. Então isso é muito importante. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Depois nós vamos para o intervalo. Para o comercial. E voltamos com a continuação do nosso bate-papo. O processo dói da micropigmentação? O processo em si, ele causa um pequeno incômodo. Mas nós usamos um anestésico tópico, né. Passa uma pomadinha, adormece a pele. E é suportável de se fazer. Justamente porque a técnica também melhorou. Então a técnica usada antigamente, as mulheres reclamavam muito de dor, sangramento. Hoje não existe mais isso. Não sangra e não dói. Você sente um incômodo. É quase mais suave do que a própria pinça. Sabe? O modelar com a pinça. Nossa, tem gente que chora. Geralmente as mulheres reclamam mais da pinça do que da micropigmentação. Sério? E precisou ter essa melhoria. Porque a micropigmentação, ela saiu da sobrancelha e passou para as outras áreas do corpo. Então a gente consegue fazer hoje a micropigmentação nos lábios, né. Nos olhos, o delineado dos olhos. É feito desenho de areola dos seios. Mulher que passou por câncer. Cobertura de cicatrizes. Então muitas áreas delicadas, sensíveis como uma cicatriz, você precisa usar um anestésico. Então aí, levando para o lado da sobrancelha também, foi bom porque terminou com o sofrimento da mulherada. Se você fizer a minha sobrancelha e eu não gostar, de jeito nenhum, chega no espelho e fala assim, ai que horrível, né. Você se cobre. Dá para tirar? Dá para tirar. E hoje é muito comum, né. Eu falo que 50% do meu trabalho hoje é correção. 50% é correção. Eu atendo as minhas clientes mesmo, né. Faço retoque anual. Como eu já tenho uma cartela grande de cliente, pelo tempo na profissão, atendo as minhas clientes e atendo outras clientes para fazer correção. E aí o que acontece? Graças a Deus, hoje nós temos várias técnicas para retirar. A micropigmentação, a tatuagem. Então é possível tirar sim, tá. Por quê? Pode ter acontecido também, como eu falei, de um acidente. Ou então a pessoa fez há muito tempo, né. Nem foi errado, era o que tinha para ela, era o que tinha para a época. Era o que tinha no momento? Era o que tinha no momento e agora ela se arrependeu, ela quer retirar, então dá para retirar. O processo mais indicado é o laser. Muitas esteticistas aqui da cidade fazem, alguns médicos. É tirado com o laser. Então eu não faço esse trabalho de retirada. Eu indico os profissionais, aí você vai lá, faz uma, duas, três sessões de laser a cada 30 dias. Depois de 30 dias sua pele se recuperou. E aí quando estiver claro o suficiente, você volta e eu reconstruo ela da cor do pelo, da cor da pele, né. Da cor ideal para o seu tipo. Agora é importante que o que você falou anteriormente é da gente fazer, tem que fazer algo assim bem pensadinho, né. Porque é dolorido tirar depois. É dolorido tirar e é demorado. Às vezes chega a ter seis sessões. Então a cada 30 dias você passa pelo laser, vai queimar a pele, esperar cicatrizar. Dali 30 dias faz de novo. Se for seis sessões, serão seis meses nesse processo de despigmentar para depois fazer uma sobrancelha nova. Você passa quase um ano cuidando da sobrancelha. Passa quase um ano cuidando. Até deixar bonitinha. Por isso que é melhor escolher bem antes. Escolher o profissional, o tipo do desenho, para não se arrepender. Verdade. Aquele cortinho da sobrancelha agora virou moda? Aquilo eu acho que já está até passando a moda, né. Mas aquilo realmente é bem amolecada, né. Coisa de adolescente mesmo. Eu fiquei pensando assim, nossa, quanta gente com falha na sobrancelha. Por isso que eu vou descobrir que era uma moda. Passa uma navalha. Passa uma navalha. Eu quero fazer uma pergunta, vou deixar para o final, para ver o que dá para se fazer. Vou anotar aqui para ver se dá tempo de falar. Os cuidados, tanto para você, quando você faz a micropigmentação e quando também passa por todo esse processo. Tudo tem um cuidado especial, não tem? Tudo tem. Principalmente durante ali a primeira semana, a segunda semana. O que acontece que algumas clientes não entendem, e é até bom explicar isso mesmo que você tenha feito com outro profissional, outra profissional da cidade ou em qualquer lugar que você estiver vendo, é que assim, a agulha, ela causa um furo. Ela perfura a pele e põe a tinta. Então a sua pele está furada. E isso que a cliente não, a maioria não quer entender. Porque acontece assim, eu furei a sua pele, aconteceu um processo de inflamação, ela fica um pouco mais escura nos primeiros dias, e às vezes te dá vontade de esconder aquilo. E aí você passa um pó, um lápis, alguma coisa contaminada numa ferida, porque está toda furadinha a sua pele da sobrancelha, e aí pode ter uma infecção, uma inflamação mais grave. Então isso acontece muito, da pessoa não ter essa paciência nos primeiros dias de esperar. Outra recomendação importante, não vá à praia ou à piscina, ou pelo menos não entre na água, né, quando você fez a micropigmentação, justamente pelo corte. Eu costumo dizer assim, saudável, a gente vai pra praia e volta com uma micose. Imagine com a sobrancelha toda furada, com a pele cortada de uma tatuagem, de uma micropigmentação. Então, também o risco de uma infecção é muito grande. Então tem que tomar esses cuidados. E usar ali as pomadas, a recomendação do profissional que fez. Que tem as pomadas ideais pra isso, né? Tem as cicatrizantes, tem, pra ajudar. Porque é algo meio parecido assim, que feito um roller, né, um agulhamento, né, que tem todos os cuidados especiais, não é isso? A pele fica toda perfurada no local. Fica toda, porque o roller é um rolinho cheio de agulhas, e que vai passando na sua pele, que vai, né, vai judiando dela um pouquinho, ativar o colágeno e tudo mais. Então, tem os cuidados dele, como a sobrancelha também tem. Quando é indicado fazer? Isso aqui nós já praticamente já falamos, né? O que eu anotei. Eu posso escolher a cor da sobrancelha, a cor do meu lábio, pra fazer a micropigmentação? Pode escolher, pode e deve, principalmente com relação aos lábios. É claro que o profissional precisa estar preparado pra orientar, certo? Então, vou te dar um exemplo. Tem pessoas que não gostam de uma sobrancelha escura, e vai pedir pro profissional fazer ela mais clara. Fazer ela mais clara não quer dizer que eu vou colocar uma sobrancelha loira em uma morena, um cabelo preto. Fazer ela mais clara quer dizer que eu vou fazer ela da cor do pelo da cliente, ou da cor do cabelo da cliente, só que mais suave, mais delicado. Menos desenho de fios, menos tinta, pra ficar suave, só que compatível com os pelos da cliente, com o rosto, com o perfil. Porque ficaria muito estranho a cliente te pedir uma sobrancelha loira, com o cabelo preto. Ou o contrário também, né? Uma pessoa loira com uma sobrancelha totalmente preta. É só a sobrancelha que é preta. É chamativa, né? Dá impacto, né? Então, o profissional tem que estar preparado pra isso, pra orientar, mas a cliente pode escolher se quer mais intensa, mais suave, um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, mais pra um chocolate, por exemplo, do que pra um castanho. Então, isso é possível. Já nos lábios, você pode escolher qualquer cor. Qualquer cor que você desejar, dá pra fazer nos lábios. Também existe uma orientação, né? Como eu dou, por exemplo. A hermes labial, quem tem? Prejudica um pouco, mas tem os cuidados também com relação aos lábios, tá? Eu falo na escolha da cor, então eu vou te dar um exemplo. Uma mulher, que ela é chefe de equipe, que ela lidera muitos homens, se ela pinta uma boca completamente de vermelho, ela acaba... Isso é os estudos que dizem que ela perde um pouco do respeito, porque subconsciente, a boca vermelha leva mais pro lado da sedução, do amor, da conquista. Então, você tem que orientar a cliente. Com o que você trabalha? Esse vermelho não vai te prejudicar? Não vai te incomodar? Entende? Também a mesma coisa se ela quer colocar um rosinha, um rosinha infantil, por exemplo. Não fica legal, porque ela também vai passar aquele ar de menininha. Então, até isso, a gente acaba avaliando, junto com a cliente, a personalidade dela, a profissão, se aquilo vai ou não vai atrapalhar no dia a dia da vida dela. O mais recomendado, e que a maioria das clientes fazem, é a revitalização labial. O que é a revitalização? Cor da boca. Cor da boca, devolver o contorno, tirar as manchas. Tem gente que tem o lábio de duas cores, né? Mais claro em cima, mais escuro embaixo. Então, a gente faz essa revitalização, deixar ela harmoniosa. Mas também dá pra escolher as cores, e a gente acaba trabalhando junto ali, essa escolha, pra não interferir no dia a dia da cliente. Legal isso. Acho que sempre o cor de boca é o mais indicado, né? É. É o natural. É o natural. Por quê? Porque você pode pôr o batom que você quiser. O importante é que o contorno do lábio fique bem feitinho. É, bem desenhado. Bem desenhado. Você não faz preenchimento labial. Não, só a coloração. É, porque quem não tem, não fez preenchimento labial, que tem o seu lábio natural, então dá pra fazer um pouquinho, tornear bonitinho, né? E você fica com a boca bonita, né? Eu, esse negócio de fazer lábio, assim, também é outra situação delicada, né? Porque dá pra você fazer um pouquinho, tem gente que gosta de fazer um pouco mais, e tem gente que gosta de bocão, né? Sim. Ah, você falando da, você falou da herpes, né? Sim. Ela pode acontecer. Não é que a pessoa pegue a herpes por fazer os lábios. Não, é a herpes que ela está incubadinha. Isso. Ela está lá quietinha. Mas acontece alguma coisa que pode cutucar ela e ela florescer. Principalmente, você já tem a herpes, aí vai fazer a micropigmentação, pode acontecer, sim, dela se manifestar. Mas aí, quem tem a herpes, já está acostumado. Então, quando a pessoa diz assim, olha, eu tenho herpes, eu indico. Então, se você tem a herpes, né? Vê com o seu médico ou com o farmacêutico de já começar o tratamento. Sim. Porque pode acontecer agora, na cicatrização da herpes, se manifestar. Mas, geralmente, quem tem já está acostumado. Sempre que tem pra você tomar e se vier, também tem pra você passar. Tem pra passar. E pra você cuidar da sua herpes bonitinha. É só estética ou também é funcional? Nós estávamos falando de acidentes, né? Sim. Então, muitas pessoas ficam com uma cicatriz na sobrancelha. Fica aquela lista enorme no meio da sobrancelha. E ela quer fazer tanto o homem quanto a mulher. Tudo isso dá pra fazer. Tudo isso dá pra fazer. Dá pra consertar as cicatrizes. E hoje, como eu disse, saiu da sobrancelha. Então, eu consigo, além de desenhar a sobrancelha onde está faltando ali, né? Consigo também esconder as cicatrizes que estão fora da sobrancelha. Sim. A gente chama de camuflagem de cicatriz. Que é devolver a cor da pele da pessoa ali no local da cicatriz. Então, eu posso clarear uma cicatriz que ficou roxa, marrom. Eu posso escurecer uma cicatriz que está branca e aparecendo. Isso agora em qualquer parte do corpo. Uma abdominoplastia, uma cirurgia de seio, né? Qualquer outra cirurgia que a pessoa fez, que a cicatriz incomode e dá pra gente disfarçar. Ela não fica 100% escondida, mas você tira esse contraste de cor, que incomoda bastante. É, porque tem cicatrizes assim que, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Fez uma cesárea, fez outro tipo de cirurgia, ficou aquela cicatriz bem desagradável. Como você falou, era o que tinha no momento, porque antigamente não tinha todo esse tipo de cirurgia a laser, né? Por vídeo. Sim. Então, era tudo lá na faca mesmo, como dizem, né? Ficou aquela cicatriz feia. Então, não tem vergonha de pôr uma iode, pôr um biquíni. Então, tem muitas situações bacanas aí na micropigmentação. A pessoa que tem sobrancelha, por isso que eu falo, a sobrancelha delineada, ela tem a sobrancelha todos pelinhos, todos espalhadinhos, né? E daí ela vai fazer a micropigmentação. A pessoa, mais ou menos, imagina como que é a sobrancelha dela e faz. rosa, né? E daí fica aquele espelho tudo pra cima, fica assim pra baixo e aquela lista rosa. Isso aí tudo dá pra tirar. Tudo dá pra tirar. Gente, é horrível. Sinceramente, de coração, é horrível. Sobrancelha rosa, sobrancelha azul. É horrível. Gente, pelo amor de Deus. E por que que isso acontece hoje ainda? Acontece por, naturalmente o pigmento ele desbota com o tempo e aí depende da marca da tinta, da marca do produto que o profissional usou, ele tem um fundo de clareamento, que a gente chama. Então, existe marcas de tinta que depois de desbotada fica vermelha. Existe marcas de tinta que depois de desbotada fica azul. Então, o profissional tem que conhecer, saber escolher. Aí entra a questão de valores, né? O barato sai caro? O barato sai caro. O barato sai caro e a falta de conhecimento sai caro. A falta de estudo. Não é só aprender a desenhar. Então, você precisa entender um pouco de química, de física, né? Da luz, o reflexo da luz na pele da cliente. O que vai acontecer quando a luz branca bater na sua pele? Que cor que vai refletir pra mim? Então, isso é física. A luz entra dentro da sua pele, pega a molécula de pigmento e reflete uma cor. Então, eu preciso saber que fundo que tem essa tinta. A gente chama de degradação. É um trabalho mais profissional, né? Você degrada a tinta e já descobre qual o fundo de clareamento dela. Pra que lado ela vai pender. E aí, eu decido se eu vou usar ou não. Ah, essa tinta não me serve para a sobrancelha. Essa tinta pode me servir para um desenho de seio, por exemplo. Mas não me serve para a sobrancelha. Então, é preciso estudar, sim, química, física, colorimetria, igual cabelo, né? Os cabeleireiros estudam bastante colorimetria. A gente precisa entender também desenhos pra aprender a desenhar. Bem, desenho realista, de areola, de lábio, um curso de maquiagem. Por exemplo, eu sou homem, eu não sabia fazer boca. Eu não sabia fazer um delineado. Eu sabia fazer sobrancelha por ser cabeleireiro, mas eu não era maquiador, tá? Então, fui fazer o meu curso de delineado. Fiz o curso de lábios junto, os dois. Lá, durante o curso, em São Paulo, eu percebi um defeito que teria pra mim, né? Uma falha minha. Eu não sou maquiador, eu não sei fazer delineado. Eu nunca fiz, eu nunca passei o batom em alguém. Porque eu não sou maquiador. Então, quando eu cheguei aqui em Umarama, depois de ter feito o curso de aprender a técnica, vim pra Umarama, paguei um curso de maquiagem. Aí, uma pessoa me ensinou, né? Passei dois dias inteiros desenhando boca e delineado. Todos os tipos de desenhos possíveis de delineado. Com gatinho, sem gatinho, só em cima, só embaixo, mais grosso, mais fino. Pra aprender. Porque não era a minha área. Então, por isso que eu falo, requer muito estudo. Não é só pegar a máquina e sair fazendo. Investimento, né? Investimento, tempo, dedicação, né? Renúncia de muitas coisas pra você poder se qualificar. E sempre procurar fazer o melhor, né? Mas, em Umarama, nós temos bons profissionais. Muitos, não são poucos. Muitos bons profissionais. Com certeza, com certeza, sim. Você faz o contorno dos olhos também? Também. É o delineado em cima, embaixo. Fica inchado? Dói muito? É, aí depende de cada organismo. Não dói. É menos que o lábio. É assim, em ordem de dor, a sobrancelha dói menos. O lábio é o que dói mais, mas também é usado anestésico, né? E o olho, ele é mais incômodo do que doído, tá? É incômodo porque mesmo que não doa, eu tô mexendo no seu olho e você às vezes abre e percebe que tem uma agulha passando ali nos seus cílios, né? É bem complicado. Então, é incômodo. Só que é mais rápido. Como é um trabalho rápido, então acaba um lado beneficiando o outro, né? Que bacana. Incomoda, mas é rápido e aí é feito. E é engraçado que todas as mulheres já falam assim, nossa, já fiz o primeiro, vou fazer o segundo, né? Tem como sair sem. Verdade, porque você faz todo o contorno. Faz todo o contorno. Eu já fiz há muitos anos, muitos anos mesmo e gosto, gosto muito. Você sempre tá com o olho mais ou menos já pronto. Já tá pronto. Já tá pronto. Só passava sombra, um rímel, né? E pode escolher. Você pode escolher só em cima, só embaixo, com gatinho, sem gatinho, mais grosso, mais fino. Tudo você pode escolher, é o seu gosto. Aí a gente desenha na hora, você vai olhando, a hora que tiver aprovado o desenho, começa o procedimento. Então, tudo você pode escolher. Eu fiz assim, o bem natural, né? Sim. Pra preencher bem a raiz dos cílios. Dos cílios, dá a impressão de volume. Exatamente. Gosto de zoião. Tem gente que gosta de bocão, eu gosto de zoião. De zoião. Marcela, vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recadinho pro pessoal de casa, né? Para os seus alunos, pra quem não é aluno. Se você quiser deixar o contato também, fique bem à vontade. Muito obrigado. Então, se você tinha medo da micropigmentação, não precisa ter medo. Ela tá aí pra ajudar em muito. Uma coisa que nós não falamos sobre a areola, né? As mamas. É verdade. Eu faço esse trabalho pra quem teve câncer de mama. Então, se isso te incomoda, você pode me procurar. A gente vai fazer uma avaliação, ver o que dá pra fazer pra recuperar essa areola. Que bom. Necrose. Às vezes foi feita a cirurgia, eu tenho feito bastante isso. Feita a cirurgia de silicone, de redução de mama e por algum motivo não pegou ali de novo o enxerto da pele. Necrosou. Então, a gente consegue recuperar essa pele necrosada. Tá? É feito alguns tratamentos antes. Recupera, devolve o desenho, as cores ali. Então, isso é muito importante. E com relação à sobrancelha, você pode escolher a cor da sobrancelha, a cor dos lábios, o delineado que você quer, esconder cicatrizes. Então, a micropigmentação, ela tá aí pra ajudar. Hoje, ela está realmente, não é mais estética. É uma questão de autoestima. E você tem que se sentir bem. O tempo inteiro, né? Então, pra quem quiser entrar em contato, o nosso WhatsApp é 99881-8031. É só mandar uma mensagem que a gente vai te responder. Fazemos as avaliações, pode passar lá pra conversar comigo. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Jesus te abençoe e sucesso. Amém. Muito obrigado pra você também. Eu sempre falo de desejo sucesso, mas já é um sucesso. Graças a Deus, né? Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês em nome de Cooperativa Cicredi, que incorpora a Cresce. Não esqueça da nossa grande promoção da poupança premiada. São mais de 200 chances para você ganhar. Então, é só você chegar em uma das agências, abrir a sua caderneta de poupança com 100 reais e você terá o número da sorte. Se você abrir a caderneta de poupança com 200 reais, você terá chances em dobro, com certeza. Eu vou e volto na minha cozinha.